Nem pedala, você não percebe né, o vento está a favor? O que é racional esse ano? Por isso ele está com fome, olha a mina É isso ai, é isso ai Quem? Está na frente? Vamos lá, vamos lá Que vento, hein? Tá pior que o mirante Tá assim Vem por fora Obrigado.